Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba E hoje eu vou mostrar pra vocês como que é um vídeo internacional Um vídeo pra você se vender pra agências lá fora Então esse vídeo vai ser bem curto, eu só vou mostrar como que basicamente foi o meu Pra vocês terem uma noção do que que precisa saber, falar e como se portar no vídeo Na hora de tu tá fazendo esse processo aí de uma carreira internacional de modelo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo, vou botar uma legendinha pra vocês entenderem o que que eu tô falando O mais importante de tudo, quando você quiser fazer uma carreira internacional Que você saiba o inglês, saiba falar inglês Porque é muito importante saber se virar lá fora e o inglês é fundamental, beleza? Se gostar do vídeo aí deixa o teu like que vai ajudar bastante na divulgação Pode divulgar pra outras pessoas, pra outros modelos que querem fazer vídeo pra mandar pra agências lá de fora Alguma coisa do tipo Pode sim, tá? Funciona também mandar vídeos lá pra fora Mandar pras agências lá de fora Funciona, tá? Segue esse padrãozinho que eu vou mostrar Que foi o meu vídeo Por no padrão, no perfil que as agências lá de fora estão procurando Tu vai conseguir, beleza? Então é isso aí, deixa teu like, já compartilha aí Se inscreve no canal E segue o vídeo aí, acompanha Valeu! Olá, meu nome é Mateus Eu sou 20 anos e eu sou do Brasil Minha tal é 188 E esse é o meu perfil E esse é o meu perfil Deixa eu te ver Vou abrir Para me ajudar E seu medo É o meu perfil É o meu perfil Fishes É o meu perfil